Um revolucionário na agricultura brasileira. Convido você a conhecer a história de Sanji Nishimura, imigrante japonês e fundador da Jacto, empresa de soluções para a agricultura. Sanji nasceu no dia 8 de dezembro de 1910, em Uji, no Japão. Quando tinha 19 anos, formou-se em mecânica, em Kyoto, e trabalhava numa fábrica de carvão. Em 1931, decidiu vir para o Brasil, em busca de novas oportunidades. Desembarca no Porto de Santos e fica hospedado numa pensão para imigrantes em São Paulo. Aqui teve uma trajetória dedicada ao trabalho, principalmente na agricultura. Trabalhou em lavoura de café, foi copeiro, mecânico, trabalhou e estudou em um colégio para aprender melhor o português e conhecer as oportunidades no Brasil. Com um pouco salário da época, muitas vezes comia apenas pão com banana. Nishimura morou também no Rio de Janeiro, mas logo retornou para o estado paulista. Ficou algum tempo na capital, decidiu tentar a vida no interior e se mudou para Pompeia. Lá, alugou uma casa e colocou uma placa escrito, conserta-se tudo. Os agricultores eram os que mais procuravam Sanji, para consertar máquinas agrícolas. O que mais havia manutenção eram polvilhadeiras, pois o equipamento era importado e não tinha assistência na região. Depois de perceber os problemas na polvilhadeira, teve a ideia de fabricar uma nova versão, que não dava manutenção e era melhor de usar. Aí surgiu o primeiro produto da Jacto em 1948. Sanji percebeu a oportunidade de crescimento e investiu em soluções agrícolas. Hoje, a marca Jacto está presente em mais de 100 países, com fábricas no Brasil, na Argentina e na Talândia. Atualmente, a empresa conta com diversos produtos para pulverização, adubação, plantio, colheita, entre outros tantos. Nosso visionário tinha tanto amor à agricultura, que através da Jacto, criou a fundação Sanji Nishimura, de tecnologia, fundando colégios para contribuir na formação de jovens para trabalhar na agricultura. Como dizia Sanji, é preciso sempre semear mais vida. Sanji faleceu em 23 de abril de 2010, aos 99 anos. Um japonês que escolheu o Brasil para construir sua vida e fazer história. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima!